Fala pessoal, como é que vocês estão? Me chamo o Xande e no vídeo de hoje eu vou trazer uma bruta também Rancher 2012 3 na versão XLT Diesel, tá? Vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, deixa o comentário aí, bicho. Conseguindo trazer vídeo todos os dias, beleza? Ó, o Instagram é novo perdi a conta lá o Instagram me bloqueou, mas eu vou estar trazendo conteúdo novo pra vocês todos os dias beleza? Tem um carro que você quer ver? Fomenta aí que eu vou tentar trazer pra vocês. Forte abraço e acompanhe-se, tá boa! Bora pra mais um vídeo aí, pessoal, ó Rancher XLT 2012-13, tá? Vou mostrar alguns detalhes pra vocês. Tá com 196 micrômetros se eu não me engano, já a gente confirma tá? Detalhes pra fazer tem mas já adianto agora que eu percebi, ó ela tem uma fita de LED aqui, ó o que mais? Detalhe? Tem uns pingos de LED aqui também, ela tá com essa grade da Ford, né? Diferenciado ó, detalhe dos faróis tá faltando uma capinha aqui do milha o que mais? Olha aí o outro farol aqui tá, parece que desencaixou a presilha tá? mas o resto vou mostrar todos os detalhes pessoal, verdade nu e crua detalhe dos pneus também, ó esse aqui é um pneu 2857017 ó, suspensão já tá com calço ali, ó já tá altinha se eu não me engano, acho que já tá com 5 milímetros tá aí, pessoal o detalhe dos pneus também, ó caixa de areia ó, o calço tá bem ali não sei se vocês conseguem acompanhar mas eu vou mostrar pra vocês, ó 3.2 é... eu ia falar V6, ó 6 velocidades retrovisores cromado tá? não tem repetidor de seta puxador cromado também aqui beleza, galera ó aqui vocês tem a dimensão dela aí esse 10 também gravei vídeo, tá pra venda 53.900 essa aqui já vou falar 105.900 a pedida dessa aqui tá? ó, detalhe dos pneus traseiros eu acho que aqui não tem espaçador não não tem lift nenhum mas tá bem tá faltando dono porque tá bem cardido isso aqui, né tá bem cardido mesmo ó, Santo Antônio deu uma lavadinha pra gente botar pra vender o cara foi levar pra fazenda de novo tá faltando um uma capota marítima dependendo da negociação a gente agrega aí pra vocês coloca detalhe das lanternas tinha um adesivo aqui de gaúcho é... não nada contra mas tava da cidade lá, né de um grupo lá mas... a gente acabou tirando tampa ai mostrando cada detalhe pra vocês pessoal vocês gostam que eu já falo preço no começo se eu deixo na thumbnail já pra vocês entrarem sabendo o preço sensores de estacionamento ó trasezinha cromada texas de dish tô legal isso aqui o que mais? vamos lá mostrar a black light ali ó detalhe aqui pessoal o caminhão é de 2012-13 tá? tem algum detalhezinho cara o cara usava pra... se eu não me engano esse ex-proprietário que comprou uma relux também foi fez o vídeo dela ele mexe com inseminação artificial aqui no estado de Mato Grosso do Sul aqui perfeito pessoal tá faltando um insufilmezinho tá bem claro vídeos originais vamos lá pra dentro da parte da interna ó tá faltando uns bichinhos aqui me acompanhe vou aturar o pau direto aqui viu Gureza vou mostrar aqui pra vocês ó couro aqui plástico mostrar o acabamento ficha técnica tem no Google viu galera vou mostrar a qualidade do veículo tá a soleira parece que tá faltando ela desencaixou aqui mas enfim ó detalhe dos tapetes pedaleiras ó o painel em perfeito estado por dentro ela tá bem mais bonita que por fora tá galera bem mais bonita ó detalhe dos bancos aqui parece que tá meio cansadinho mas câmera de ralo né pro trabalho mesmo por 105 mil reais viu galera talvez aqui no estado seja uma das mais baratas manopla de câmbio porta copos alavanca de câmbio ó aqui é o puxador de freio de mão cara freio de estacionamento aqui é a tração já no botãozinho o que mais que nós temos aqui o arzinho dela já é digital ó os comandos todos aqui na sua mão ali tem uma telinha também que eu vou tá ligando e mostrar a quilometragem real ó lá 197 opa deixa eu tirar o dedo aqui 197 mil quilômetros essa é a chave dela olha aí Ranger deixa eu ligar ela Ranger em funcionamento Ranger XLT 2012 13 acho que ela tem se eu não me engano acho que ela tem 6 airbags gurizada ó aqui o porta óculos funcionando o teto tá ok pessoal tá ok dependendo pra que que você for usar ó os comandos aqui deixa eu ver ó tem até manual chave reserva também possui tá só questão da gente fazer uma ali mas ela não tem mas a gente entrega com chave reserva parte pra quem vai atrás ó mesmo acabamento tá bem cuidadinho ó ela tá com som JBL tá com os alto-falantes todos trocados tem um acabamento de porta ali que não tem mas você não atrapalha nada o funcionamento do veículo ó apoio de cabeça pro terceiro ocupante aqui tem que dar uma colada aqui ó esse é o detalhe mas ó fechou beleza pessoal ó carpetinho tá aí pessoal Ranger XLT 4x4 diesel tá motor 3.2 ó não fuma tá toda a revisão disponível pra venda eu vou dar um eu vou abrir o capô ali vou dar uma parada aqui vou abrir o capô pra vocês terem a dimensão do motor tá aqui pessoal como eu tô pra mostrar pra vocês a qualidade do carro verdade no e cru ó o motor não tá lavado tá não sou mecânico vocês me apontaram algum defeito e pode deixar no comentário não sou mecânico tô aqui pra mostrar a realidade do veículo que vendeu a qualidade se está bom se está ruim deixe o comentário aí tá isso vai ajudar bastante o comprador o motor ou os vídeos os próximos vídeos quem sabe que eu vou ter um carro meu não tô falando quero te vender com qualidade aí buchão a bateriazinha eu vou ter um pouquinho dela para estar redonda por 105 mil tudo ligado ó vou usar adesivo aqui tá ó a bateriazinha aqui deve ter trocado ele trocou essa essa linha de frente aqui parece aí tem os fios que estão passando ali que é dessa fita de LED sabe ali beleza galera tá aí 100XLT 3.2 12 e 13 disponível com 196 mil quilômetros rodados tá desligar ela aqui vou mostrar ela 360 novamente tá aí interna muito boa muito boa de andar tá firminha tá os carros da Ford pra mim são bem firminhos tá aí eu acho que não fechei o capô direito 100XLT 2013-14 disponível só chamar entregamos para todo o Brasil caso você seja do estado a gente entrega aqui no estado também show de bola tem apenas um detalhe de farol ali o resto estaria ok as presilhinhas soltando aqui mas tá aí pessoal se inscreva no canal conta comigo ah deixa eu mostrar o estepe aqui me mostrei o estepe ó estepe sem uso se inscreva no canal me segue no Instagram vou trazer vídeo pra vocês sempre 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 conta comigo estou situado na cidade de Campo Grande Mato Grosso do Sul tá e vamos pra cima forte abraço deixa o like valeu